olá bem-vindos ao canal planta de casas gostaria de pedir a vocês que não se esqueça de deixar o like se inscreva no canal estará me ajudando muito obrigado deixe sugestões de plantas nos comentários que estarei fazendo com o maior carinho para voa 6 o 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